R$50,00 você vai ter um preço bem melhor. Correto, isso aí. Aqui nós temos camisetas assim, camisetas básicas adultas. Olha só, kit com 12 peças. Olha só, vai sair R$156,00. Isso aqui a referência é R$1104,00. R$1504,00. R$1504,00 isso aqui, tá? Aqui sai R$13,00 a camiseta adulta. R$13,00 a peça no kit, tá? Qualquer kit que você fala assim, ó, isso aqui eu quero, aquilo eu não quero, tem um evento, tem um verão, tem um infantil, tem um juvenil, um adulto. Um exemplo aqui nesse aqui, ó. Esse aqui, a hora pedido dos pais, essa aqui, ó. Camisetas adulto. Olha só, kit com 12 peças, tudo na embalagem, no TAIG. Esse é o tamanho especial, hein, Val? Contra a entrega do Consai, do G1 G3. Vamos lá. R$23,00, ó. R$23,00 a unidade. Onde você vai achar isso aqui? No Braz, aqui na Mix 1000, tá? Na Rua Paraíba, número 94. Venham, de segunda a sexta da...